é cara vamos ter a gente já testou o sumô né isso é free mods não sei que é sunday não sei que é races primórdia ser todos os modos de jogo mano você quer testar agora tem um tal de member game mods é o que tem mais player 2 24 tem um races aqui de 24 bora ver como que esse freirei 17 pessoas foi deve ser corrida nessa você é bom de corrida tem um fêmur quebrado e começamos já aí ó só acelera a corrida cara então na corrida já começando para sentar acelerado e olha e bateu aí 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 ó o carro é mais rápido que o meu e você não vale não ah tá com certeza eu troquei de carro como não sei eu troquei também sozinho aí nem é por aqui que eu tenho que pode correr dessa eu não entendi não que eu tô cara mas é importante nós tá participando do carro da polícia carro que você tá sei lá tu lá atrás acho que eu tô atrás de você tá atrás de mim ah passou e voltou ai troca de carro troquei a galera acelera 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 vai corrida de doido ah são três não os cara pegou boi que já tinha começado essa aqui não vale não tem que esperar reiniciar mas por enquanto eu vou treinar minhas habilidades de rápido são tão boas não mas a gente vê que que carro horrível véi é o meu também não é bom não hein perdi o capu já nossa como derrapa essa porra mano tá acabando e aí agora vai começar de verdade essa foi só para que se eu ganhei com essa apareceu em primeiro e caralho você em primeiro eu não sei se eu não 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 sei se ganhar em primeiro tá louco em terceiro não foi terceiro não sei aparecer o meu meu carinha ali dançando mano você é o que tem calça não é é o seu personagem a não foi um tal de a cala não é que ele também tá sem você é presidiário carro bomba os caras já escolheram ali ó vamos ver aqui né na real vamos seguir o que os caras quer jogar vamos ver qual que os caras quer tá modelo de carro o primeiro que clica tá ligado o povo já vai tudo atrás acho que os caras nem sabe que tá clicando ó tem um tal ali que é de tiro a os caras já escolheu velho os cara que decidiu tudo bem né agora pelo menos vai ser valido todo porque vai começar de caralho cara um carro de arena pô carro de arena seus filha da puta os caras mudou isso foram de arena foram de arena foram de arena agora tem que dar bom rapaz vai lá os carros de arena e maria foi apelão em nada para trocar o carro tá bom eu quero não vou pegar pegar esses daí não pegar um lado aparece quem já tá preparado ó já tô preparado caralho por que que os maluquinhos tem bagulho na frente do carro tem como você mudar a cor do carro e de veículo agora o cara lá meu carrão se liga que o bagulho atrás dá para fazer uma intro guri que doido nossa da hora né é o caminho eu acho que caralho é o que é o mapa inteiro a corrida nossa eu acho que são três corridas em um tá ligado é o caminho todo meu deus é eu acho que são três corridas em um não sei eu só sei que essa tem ganhar pelo amor de caralho olha o meu aerofolio na hora que você conseguiu me achar aí no meio mano tá pra frente e tragem a câmera tá na roda não fica acelerando aí tá acelerando ué ué de nada mas tudo bem cadê tu você tá para trás eu acho que é eu tô lá atrás tá vai tomando pelo meu Deus o nosso carro ficou derrapando mano você tá de carro monstro não sou louco pegar carro monstro ferrado e pegar o meu deus como capô como mas o carro que eu peguei desliza muito você pegou o primeiro né é tipo missão lá eu peguei também parece de acelerar aqui rapaz de acelerar trocamos de veículo nossa graças a deus e loucura rapaz nossa aqui eu passo todo mundo e aí eu tô em quinto mano mas caminhão tem que passar pelo amor de deus mas parece que os carro é tudo na velocidade né é caramba eu não sei o que eu tô com o que você passou eu quero falar nossa fui lá para o morro lá para cima viado eita caralho me fudi demais mano ah não cara desliga esse carro eu tava lá brigando com os caras que vem primeiro né nós tava lá nos primeiros né tudo bem eu vou chegar lá ainda vai dar é só essa reta aqui tá tudo dentro tá pesado sacanagem mano eu nem vim morro aí também tu quer rampar cara caralho peguei um carro cheio de sentry gun aqui ó e eu não consegui atirar e para explodir isso também é sacanagem sacanagem eu peguei um melhorzinho agora nossa eu peguei um horrível ó de voz cara de moto e eu sei que tá de moto não não eu tô com um carro cheio de município de arma em cima eu tô te falando tem uma minigun na frente e uma minigun atrás ai cara eu tô muito ruim velho eu tô em décimo terceiro a sério que na reta eu vou ficar com esse carro mesmo agora lascou os caras passaram nossa peguei uma moto acelera maluco vou de moto mete macho eu tô longe décimo quarto eu tô mano eu tô caralho mano não pode dar nenhum erro oi tá todo mundo me passando mano porque eu tô com esse caminhão da desgraça aqui você tá em que posição eu tô em onze décimo primeiro eu tô chegando no centro a minha motinha não é muito boa não não dá pouca aça mas é tudo isso não ixi tem que passar do meio do um caraca que deve ser ruim passar de caminhão troquei peguei outra moto boa agora eu peguei um tamburão mano o jogo tá cagando a minha cara calma aí e olha lá tu te vi tchau olha esse aqui ó uuuu você vai tá de camburão mano vai tomando de pé tá aqui fora pô tá aqui de camburão camburão é sacanagem não vou nem rir se não jogar um camburão no meu peito também caminhão que lascar mas camburão não fica pra trás não em tu tá me alcançando cara acelera acelera vai trocar de carro acelera vixi mary agora eu tô lascado Eu acho que eles devem limitar todos os veículos para a mesma velocidade, sabia? Não, o caminhão estava no máximo acelerando e os caras me passando. Mas deve ser, por causa do menos mais leve. Cara, aqui quero reta, quero mato. E eu fiquei em 11º. Ah, mano, eu fiquei em 11º. Tudo por causa daquele barranco, mano. Que desgraça! De barranco que eu voei longe, mano. Mas voei longe naquele barranco, mano. Fiquei em outro lugar. Tem uns caras vindo de longe, hein. Nossa! Tem um que tá parado, mano. A gente tá achando que tá na merda, tem uns caras que tá 10 vezes pioram. Fiquei em outro lugar. Fiquei em outro lugar. Finalizando a corrida. Tem isso, né? Não é pra ver que finalizou a corrida. Acabar. Esse vermelho ainda ganha. Não. O outro estranho é um vermelho. É, o cara é igual a você. Ah, é porque eles são tudo presidiário. Não entendi, mano. O que você quis dizer? Não, não. Tudo presidiário lá, ó. Doideira, doideira. Achei que ia ser mais. Nossa, porque é o oitavo, cara. Aqui você ficou em 12º. Rapaziada, que doideira, hein, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Vocês deixem o seu like. Se inscreve no canal. Compartilha pra aquele amigo seu que curte esse vídeozinho de qualidade. Fechou? Valeu, falou. Fui, rapaziada. É nóis. Tchau, tchau.